Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Théo. Estou numa posição diferente de vídeo hoje para mostrar para vocês esse produto aqui, ó, Tuff, que não precisa passar roupa. E nesse vídeo a gente vai descobrir juntos se esse produto vai funcionar ou não. Mas antes de começar, eu peço gostei de vocês, pois o gostei é muito importante para mim aqui nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, eu peço a sua inscrição, pois eu estou trazendo o vídeo toda semana. Vídeos diferentes de produtos que eu tenho certeza que um deles vai te agradar bastante. E nesse vídeo, como eu falei, vamos testar esse produto aqui. Eu encontrei no mercado, é dessa marca Tuff, eu nunca tinha ouvido falar. Tinha duas versões. Uma versão que a gente utiliza com ferro de passar roupa e essa versão aqui que está escrita aqui, ó, sem passar. Agora, se realmente não precisa passar, a gente vai descobrir na prática juntos. Para ser sincero para vocês, eu já utilizava amaciante. Eu até deixo aqui, ó, um amaciante com água para desamassar roupas. Isso funciona também, é só você espirrar e ir passando a mão. Só que eu encontrei esse produtinho no mercado e falei, não, eu vou ter que mostrar para o pessoal para ver se realmente vale a pena. Esse produto aqui, ele tem 60ml. É um produto muito pequenininho e eu paguei R$ 7,00, tá? Eu não sei se esse preço está caro. Por ser pequeno, eu achei um pouco caro, né? Geralmente tinha que ser um produto aí um pouco maior. Como que funciona isso daqui? Nada mais é do que a gente espirra na roupa, a gente passa a mão, né? Por cima assim, para dar aquela leve desamassada. E é assim que funciona. E aqui atrás, está falando assim, ó. Para facilitar a aplicação, pendure a roupa em um cabide e estique suavemente. Eu não vou pendurar em cabide, porque eu não tenho cabide aqui. Vou passar na cama também, que eu tenho certeza que você não vai pegar um cabide, né? Você quer algo prático. Principalmente aqui que fala que é um negócio para viagem. Geralmente na viagem você não vai ter cabide, não é mesmo? E aqui, ó, a segunda etapa. Mantenha a embalagem na posição vertical, ou seja, nessa posição aqui. E aplique uniformemente, mantendo uma distância de 30cm do tecido. O terceiro passo é, para ajudar a remoção dos vincos da roupa e os amassados, a gente tem que utilizar as mãos para ir passando na roupa. Isso é padrão, né? E a quarta e última etapa é, aguarde a secagem de roupa alguns minutos e está pronto para uso. Para a gente fazer esse teste, eu peguei uma camisa aqui, que está toda amassada. Peguei essa outra cinza aqui, ó. E também está bem amassada para a gente fazer o teste. Então vamos tirar aqui dessa embalagem aqui para a gente testar, para ver como é que realmente isso aqui vai funcionar. Vamos espirrar para ver se vai funcionar e vamos para a prática do produto. E no final eu volto aqui para a gente conversar um pouco, para falar se vale a pena ou não ter isso daqui. Vamos testar. Vamos lá. Vamos começar pela camisa branca, que está bem amassada. Vamos destampar aqui, mais de pertinho para você, ó. Quem quer conferir como é que é o produto? Ele é assim, ó. Tá? Tuf. Essa é a marca dele. Vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Eu vou espirrar daqui de cima para baixo, ó. Vamos lá. Bom, deu uma espirrada. O cheiro é bem agradável, tá? Parece aqueles cheirinhos de carro. E vamos passar a mão para ver se funciona. E olhando assim, ó. Funciona bem. Olha só que engraçado, pessoal. Se bem que se você fizer isso com amaciante também em água, dá certo. Tá? Mas olhando assim, ó, essa camisa aqui, essas camisas difíceis de desamassar, ó. De um lado, passei a mão, já ficou desamassado. É, funciona bem. Vamos passar a mão aqui desse outro lado aqui para ver como é que funciona. Aí, pessoal, até aqui funciona bem, ó. Eu que não gosto de passar ferro, vamos testar aqui na manga. Essa manga dela aqui. Vamos ver. Cadê a parte? É um sprayzinho que sai pouco jato, sabe? É bem spray mesmo. Mal sai jato para molhar. Olha só. Ficou bem desamassado, viu? Vamos fazer o teste aqui na parte de trás dessa camisa. Vamos ver. Onde está bem amassado. Tem um cheiro bem suave, um cheiro bem gostoso. Vamos espirrar aqui. E vamos passar a mão. Tem que ter o auxílio da mão, tá, pessoal? Se você espirrar e não passar a mão, não vai adiantar nada. Para você que está com pressa, não quer pegar o ferro de passar a roupa. Ó. Olha só. Funciona, hein? A diferença do que estava. Olha aí, ó. A parte da frente. Onde já tinha passado. É uma camisa muito chata de usar, porque só vive amassada. Olha só. Ó. Desamassou, hein? Ó. Desamassadinha. Vamos deixar ela de canto. O cheiro não fica tanto na roupa. Está um cheiro bem suave. Vamos testar essa cinza aqui. Para a gente ver. Ela está bem amassada também. Ó. Como vocês podem ver, principalmente nessa parte de baixo, até que não está tanto não, né? Vamos espirrar o sprayzinho. Aqui a gente consegue ver, ó, se molha muito ou não. Ó. Vamos passar a mão. A mão fica com cheirinho agradável. Ó. E onde a gente passa a mão aqui, ó, realmente desamassa. Olha só que interessante. Vamos bater assim para ver. Aí, pessoal. Fica usável, né? A camisa. Não fica aquele amassado. Vamos testar essa beiradinha aqui. Porque essa beiradinha costuma ficar amassada do varal, né? Olha só que legal. Desamassa bem. Aí, ó. Fica usável. A diferença da parte de trás, que está tudo amassado. Vamos passar nessa parte de trás. Aqui para ver se muda alguma coisa. Vamos espirrar nesses vínculos aqui. Vamos espirrar nela toda. Ó. Vamos ver. Aí, ó. Desamassou. Vamos dar uma batidinha assim. Olha aí, ó. Interessante, né? Se você fizer isso com amaciante também, o amaciante ajuda, tá? Ajuda muito. Agora eu peguei uma blusa feminina, que é esses panos fininhos. E como podem perceber, está todo amassado. Tá vendo? Vamos espirrar aqui, nesses vincos de amassado aqui, ó. Olha aqui, ó. Nessa ponta aqui, bem amassada. Na outra. Depois a gente vai para a manga. Pronto. Espirrei o produto. Agora a gente vai passar a mão. Ó. Principalmente nessa parte aqui, ó. Vamos ver se vai adiantar o efeito do produto nessas camisas, nessas blusas femininas, que são mais difíceis. Ó, nessa blusa feminina aqui, ele tirou aquele amassado bem forte que estava, mas o vinco ele não conseguiu tirar. Tá vendo esse vinco aqui de dobra, ó? Esse vinco aqui do meio, ó. Vou espirrar direto nele e passar a mão assim para ver se acontece alguma coisa. Ó, nesse vinco do meio, ele não conseguiu tirar bastante. Ó, mas essa parte assim que estava bem amassada, ele conseguiu desamassar. É que não gasta tanto não, tá vendo, ó. Porque o jato de spray dele é assim, ó. Deixa eu espirrar para ver se vocês vão conseguir ver. Ó. Bem fininho, tá vendo? O jato dele. Então, não gasta tanto. Então, testamos juntos o Tuff. Como eu pude ver, não gasta tanto. É um produto com um cheiro bem agradável. Tem um cheiro bem fraco, tá? E acaba que não fica muito nas roupas, não, ó. Tentando sentir o cheiro aqui dessas camisas onde eu passei ele. Fica um cheiro bem, bem distante. Eu gostei do produto. Para usar assim no dia a dia, você pegou uma camisa ali, está amassada. Vou utilizar, querendo ou não, porque eu já utilizo o amaciante. Então, vou começar a utilizar esse produto para vir daqui para frente. Nesses primeiros testes, assim, deu certo. Recomendo o produto. Tá aí bem pequenininho, ó. Dá para você levar para onde você quiser. Eu gostaria que tivesse aqui um maior para poder durar mais, né. E que fosse mais em conta. Porque 60ml, R$ 6,99. R$ 7,00 que eu paguei. Então, esse foi o teste desse produto aqui, Tuff. Acho que é Tuff, ó. Nos testes aqui da camisa. Tanto as minhas camisas, como a camisa feminina. Funcionou. Tem tipo de tecido que vai funcionar 100%. Tem tipo de tecido que vai dar só aquele... Aquela por cima, aqueles amassados por cima. Mas já vai dar para utilizar. Principalmente que no dia a dia é bem corrido. Você não vai ficar querendo pegar ferro de passar roupa. Com calor danado, né. Passar roupa, etc. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei para poder me ajudar. Se você gostar do conteúdo que eu venho postando aqui no canal, deixa a sua inscrição. Pois a sua inscrição é muito importante para mim. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo de produto aqui no canal. Tchau.